Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Qual é a diferença entre recessão e deflação? Acompanhe com a gente. Há uma infinidade de termos econômicos. E hoje nós vamos conversar especificamente sobre dois deles e que algumas vezes as pessoas acabam fazendo confusão. Um deles é recessão e o outro é deflação. E nós vamos falar, explicar justamente a diferença entre esses dois termos. Para começar, vamos falar sobre recessão. Como o nome diz, recessão está ligado a um crescimento econômico negativo. Haroldo, mas como é que é mensurado o crescimento econômico? Nós já discutimos aqui, falamos sobre ele. Nós estamos falando de uma queda do produto interno bruto. É muito comum alguns economistas falarem a expressão recessão técnica. Basicamente, quando nós temos essa expressão recessão técnica, é porque nós temos uma queda consecutiva do produto, ou seja, do PIB real, por dois trimestres consecutivos. Desta forma, numa recessão, nós temos uma queda da renda nacional. Consequentemente, se eu tenho uma queda da renda nacional, uma queda do produto interno bruto, é uma situação onde geralmente nós observamos elevadas taxas de desemprego, elevado nível de endividamento do governo e, consequentemente, aumento, em algumas situações, de desigualdade social. O que é mais interessante? Que o grau e a severidade de uma recessão depende, claro, das condições em que ela acontece. E, normalmente, nós temos uma recessão acompanhada de baixas taxas de inflação, motivo pelo qual algumas pessoas acabam confundindo com a deflação. deflação, como vocês observaram, nós estamos falando e nos referindo especificamente a uma queda da taxa de inflação. Ou seja, é uma situação onde nós temos uma queda contínua e generalizada do nível de preços da economia. Então, para ficar bem claro, recessão, eu tenho uma taxa de crescimento do PIB negativo, deflação, eu tenho uma taxa de inflação negativa. Você acabou percebendo que os dois casos, recessão e deflação, nós estamos nos referindo a situações de queda. Especificamente no contexto de uma deflação, num contexto de queda, especificamente da taxa de inflação e dos preços, isso pode acontecer e ser derivado de dois vetores fundamentais. Primeiro ponto, uma queda da demanda agregada. Ou seja, nós temos um deslocamento para a esquerda da nossa famosa curva de demanda agregada. Uma queda, basicamente, vinda do consumo. Por outro lado, eu também posso ter essa situação vinda de uma segunda causa possível, um deslocamento para a direita da oferta agregada. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, imagine um salto tecnológico, um aumento de produtividade. Isso leva, por sua vez, a um deslocamento, um aumento da oferta, que também contribui para uma queda de preços. Quando nós falamos da deflação, vocês vão encontrar pessoas que alegam e apresentam aspectos positivos e negativos da deflação. Vamos aqui olhar esses dois lados. O primeiro aspecto é que a deflação acaba penalizando o crescimento econômico. Uma vez que, quando tem uma situação de deflação, ela aumenta o valor real da dívida. E olha só, se eu estou enfrentando uma situação de queda do nível de preços, o que as pessoas imaginam? Que esses preços vão continuar caindo. De certa forma, o que eu, como consumidor, faço? Postergo o meu consumo. Ou seja, deixo de comprar agora, porque eu acho que esses preços vão continuar caindo. Ou seja, eu tenho uma situação onde o consumidor acaba postergando o seu consumo. O segundo lado diz respeito até mesmo àquela segunda característica que comentei. A deflação pode vir de uma situação positiva, que é quando eu tenho o meu deslocamento para a direita da oferta agregada, vindo, por exemplo, do salto tecnológico ou de aumentos de produtividade. No entanto, nem tudo são flores. Geralmente, a deflação acompanha situações de estagnação econômica e até mesmo de elevadas taxas de desemprego. Pessoal, o que é mais interessante é que desde a Segunda Guerra Mundial, as recessões não levaram à deflação, mas levaram a taxas de inflação mais baixas. Infelizmente, não é o que estamos vendo especificamente ao longo de 2020 e 2021 com a pandemia de Covid-19. Por outro lado, hoje nós discutimos a diferença desses conceitos econômicos. recessão, queda do produto interno bruto, queda da renda nacional. Do outro lado, deflação, queda das taxas de inflação, queda do nível de preços. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar e curtir nas redes sociais. Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!